Daqui está entre as principais antagonistas de todo o Demon Slayer. Não é exagero dizer que entre os Onis, ela é um dos mais poderosos, ocupando assim o título de Lua Superior. Existem muitos Onis, mas apenas 12 deles conseguiram o título de Lua, e entre esses 12, apenas 6 o de Lua Superior. Ela está na última posição dos Luas Superiores, mas já é uma posição de destaque. Não é qualquer caçador de Oni ou qualquer Hashira que consegue fazer frente a uma Lua Superior. Daqui compartilha sua posição de Lua Superior 6 com seu irmão, Gyutaro. Cada um dos dois tem personalidades diferentes, mas eles são completamente inseparáveis. Daqui é extremamente orgulhosa. Ela se diverte brincando com suas vítimas antes de eliminá-las. Ela não mostra o menor sinal de culpa ou remorso, como a maioria dos Onis. Daqui também pensa muito em si mesma e é muito vaidosa, se autoproclamando ter uma beleza irreputável. Como cortesã, ela tem um lado sedutor, e ela fez esse papel para passar despercebida dentro do distrito do entretenimento. Aquele lugar, assim como o mundo dos Onis, só funciona à noite, e é o território ideal para qualquer Oni, já que à noite ela está livre para caçar sem a luz do sol. Além disso, existe muita luz artificial e as pessoas estão fazendo barulho, estão tocando instrumentos, estão falando alto e estão aglomeradas. Esse clima de festa faz com que vários crimes e barulhos estranhos passem totalmente despercebidos. Em alguns momentos, Daqui exibe uma atitude mimada, sem educação, arrogante e egoísta. Ao se instalar no distrito do entretenimento, ela encontrou um lugar perfeito, pois com a sua beleza ela se passava facilmente como cortesã, e na sua forma humana, nem os nossos protagonistas conseguiram detectar que ela era uma Oni. Ela quase enganou o olfato de Tanjiro, e principalmente quando se refere a seu relacionamento com Muzan, ela é extremamente mimada em infantil. Assim como todos os Onis que vivem em família, ela tem uma relação deturpada com seu irmão. Ela parece carinhosa, mas também violenta. Os dois não se largam, mas se odeiam. Estão o tempo todo brigando, mas se amam. Ela está sempre insultando e ridicularizando seu irmão. E Daqui nasceu há muitos anos atrás. O seu nome era Ume, que significa ameixa. E ela nasceu numa área muito pobre de um distrito de entretenimento, onde apenas as prostitutas incapacitadas ou doentes eram enviadas. Apenas as mulheres que não podiam mais trabalhar eram enviadas para esse lugar onde ela nasceu. E elas são mandadas para lá e deixadas para morrer. Sua mãe biológica trabalhava nessa região. Tendo dado à luz a Gildaro, o seu irmão mais velho, alguns anos antes. O pai biológico dos dois irmãos nunca foi mencionado. Mas provavelmente foi um dos clientes da sua mãe. Seu irmão notou que a sua mãe era gravemente instável na sua personalidade. E muito provavelmente tinha problemas psicológicos. Isso foi desenvolvido graças às condições de vida extremamente difíceis e pobres do distrito onde ela vivia com seus dois filhos. E essa mulher tentou o suicídio e o aborto. Ela também mostrava seus problemas psicológicos ao abusar fisicamente do seu filho. Ao ver que ele não tinha dinheiro para manter alimentado, ela o forçava a se defender sozinho. Quando o Me, a Daki, nasceu, sua mãe dizia que odiava a cor do seu cabelo. E ameaçou que tentaria matá-la. Ela realmente odiava a cor do cabelo de Daki, que na sua forma humana se chamava o Me. E certa vez ela tentou cortar os cabelos da filha. Giltaro surtou ao ver isso e depois de uma briga eles se separaram. Então na verdade foi Giltaro que criou o Daki como se fosse uma filha, das suas formas humanas. Eles ainda eram adolescentes. Giltaro notou que mesmo quando criança, o Me tinha um rosto incrivelmente bonito. Ela era tão bonita que quando sorria recebia presentes. E isso deu a esperança para eles que eles pudessem um dia sair da pobreza e levar uma vida melhor. Eles sonhavam em quem sabe ser recrutados para trabalhar em bordéis mais prestigiosos do distrito. E assim como esperado, ainda na adolescência, Daki na sua forma humana foi selecionada para uma das melhores casas do distrito do entretenimento. Ela começou a receber educação, aprender habilidades e foi alimentada com os melhores banquetes. Além de um rigoroso treinamento de como tratar os seus clientes. E logo, o Me já estava fazendo fortuna, atraindo muitos pretendentes e clientes para o local. Sua beleza era lendária e sua fama atravessou várias regiões. E ao mesmo tempo, o seu irmão começou a trabalhar como cobrador. Aqueles que não pagavam, era ele que ia atrás. Era ele que buscava o dinheiro daqueles que ficavam devendo. E ele fazia isso muitas vezes à força e na base da violência. No entanto, tudo isso acabou quando o Me arrancou o olho de um samurai. Esse samurai era cliente dela. Porém, esse samurai estava insultando o seu irmão enquanto ele estava fora cobrando dívidas. E ela foi punida. Ela foi punida severamente. Eles amarraram o Me e acenderam o fogo. E a queimaram. Depois disso, com o corpo todo queimado, ela foi largada em uma vala. Quando o Giltaro chegou, ela já estava praticamente nos seus momentos finais. Giltaro pegou sua irmã e começou a carregar. Ela estava extremamente machucada. E não conseguia se mover. Seu corpo tinha feridas inacreditáveis. E ele a carregou por toda a cidade buscando ajuda. Por mais que ele buscasse, ele não encontrou ninguém que os ajudasse. Ninguém queria ajudar os dois. Chegou ao ponto de Giltaro desmaiar de exaustão. E então ele encontrou Doma, que estava na categoria de Lua Superior 6 na época. Ele observava os irmãos e, com pena deles, ofereceu para ajudar os dois. A sua ajuda era transformá-los em Onis. Doma, nessa época, vagava pela região do Distrito de Entretenimento para devorar geixas. E foi assim que, ao aceitar, ele recebeu sangue. E ambos se tornaram Onis naquele dia. Como um Oni, Daki continuou seu trabalho. Ela ganhou reputação e fama, pela sua beleza e também pela sua crueldade. E ela acabou virando uma lenda no Distrito de Entretenimento. Sendo que ela trocava de casa para casa. Mas como ela vivia para sempre, várias gerações já tinham visto ela. E tudo aquilo era uma grande lenda. E assim ela foi mistificada, já que ninguém conseguia entender como poderia existir uma pessoa daquele jeito. Daki se esforçou muito para disfarçar sua identidade como Oni. Ela teve diferentes nomes, mudou a aparência várias vezes. E passava muitos perfumes para esconder o seu cheiro de Oni. A cada década, ela mudava de casa. Mesmo assim, algumas lendas se formavam. De uma mulher que inclinava a cabeça para o lado quando estava com raiva. Todas essas lendas eram relacionadas a Daki. Durante essas décadas que ela estava trabalhando no Distrito do Entretenimento. Ela lutou e derrotou sete caçadores de Oni nível Hashira. Já na casa Akio Goku, ela se tornou a principal fonte de sucesso. Apesar disso, sua natureza cruel tornou-se evidente para a maioria dos funcionários. E todos tinham muito medo dela. Sua reputação violenta fez com que várias garotas fugissem do local. Algumas tiraram até a própria vida. Dois dias antes de Tanjiro, Uzui e companhia chegarem no Distrito do Entretenimento, Daki foi confrontada pelo gerente da casa onde ela trabalhava. Ele estava reclamando que ela estava tratando as outras meninas com um comportamento abusivo. Quando a esposa do gerente, a anfitriã, disse que sabia do passado de Daki, ela a levou acima da casa, zumbou dela e a soltou lá de cima. Ficou parecendo que ela mesma havia pulado. Quando ela voltou ao seu quarto, ela encontrou Muzan. Ela se curvou e ouviu os elogios do seu mestre. Ele advertiu que ela estava sendo descuidada e também disse que tinha grandes esperanças nela e no seu potencial como Oni. Daki é abraçada por Muzan, enquanto ele diz pra ela que é muito importante que ela encontre e derrote Nezuko. Um Oni que ele transformou, porém saiu do seu controle. A habilidade de Daki de se tornar humana e se esconder no meio dos humanos é invejável pra maioria dos Onis. Ela conseguiu passar de frente ao Uzui sem ser notada e quando ela estava usando seus poderes pra interrogar Makio, uma das esposas de Uzui, ela foi sentida por Inosuke e aí ela acabou fugindo. Daki apareceu atrás de Zenitsu, exigindo saber o que ele estava fazendo no quarto de outra pessoa. E Zenitsu automaticamente detectou que ela era uma Oni, provavelmente por causa da distância e por causa da sede de sangue. Sua crueldade e agressividade são incontroláveis. Ela jogou sua raiva em cima de duas garotas que tentaram defender Zenitsu e ela também insultou uma garota que não limpava o quarto o suficiente. Sua raiva cresceu quando Zenitsu agarrou o seu pulso na tentativa de pará-la. Daki atingiu Zenitsu através de várias paredes, mas quando o mestre da casa pediu, ela parou. Pediu desculpas a ele e ordenou que as feridas de Zenitsu fossem tratadas. Afinal, ela queria continuar seguindo o seu papel e devorando os seus humanos sem grandes problemas. Então Daki apareceu atrás de uma mulher chamada Koinatsu e ela tentou prendê-la e devorá-la. Mas então quem a encontrou foi Tanjiro. Esse ordenou que ela soltasse a mulher e isso deixou ela completamente irritada. Ela o atingiu com as suas faixas e o elogiou por ter sobrevivido. Ela também elogiou os olhos de Tanjiro, dizendo que é a única coisa bonita em seu corpo. Ela disse que tinha o desejo de comê-los. Os dois lutaram no ar. Tanjiro estava com o corpo cansado, ainda por não ter conseguido dominar completamente a respiração do sol. Enquanto isso, Inosuke, Uzoi e Zenitsu estão no subsolo, libertando várias mulheres que haviam sido presas pelas faixas de Daki. Essas faixas ficam numa caverna subterrânea, muito profundo no chão. Um local perfeito para esconder esse tipo de coisa. Ao saírem de lá, eles vão diretamente para onde Tanjiro está lutando com Daki. As faixas de Daki entram nela e ela muda de forma. Seu cabelo muda de cor e ela fica ainda mais poderosa. Ela dispara um golpe com as faixas que destrói várias casas e consequentemente pessoas que estão nelas e faz um profundo ferimento em Tanjiro. É aí então que Tanjiro aparece atrás de Daki, em um nível diferente. Agora seus olhos estão cheios de sangue. Ele agarra sua perna e a ataca. E nas suas memórias começam a aparecer um outro espadachim. Ela entende que aquelas memórias não são dela e sim do sangue de Muzan, que há muito tempo viu um espadachim semelhante, com brincos de Hanafuda e uma marca na testa. O outro espadachim era um pouco diferente. Mesmo assim, as semelhanças ativaram as memórias. Aquilo avisava que havia perigo diante dela. Daki faz aquele mesmo discurso de todos os Ones, dizendo que eles não se machucam, eles não envelhecem, não ficam feios, não precisam de dinheiro pra comer e podem fazer tudo aquilo que quiserem. E a diferença de forças entre Tanjiro e Daki vai ficando cada vez maior. Afinal, Tanjiro está ferido e é humano. E Daki continua se regenerando. Mas mesmo assim, nosso protagonista fez vários ataques violentíssimos à Lua Superior 6. Até o ponto de conseguir encostar a lâmina nela, mas ela deixou seu pescoço maleável como um tecido, ficando extremamente difícil de cortar. Quando Tanjiro parece estar com vantagem na luta, ele cai no chão e começa a tossir sangue. Vendo isso, Daki comenta como os humanos são fracos. E aí, aparece Nezuko, que chega dando violentos golpes em Daki, e as duas começam a lutar. Daki percebe que essa é exatamente a Ones que Muzan mandou que ela eliminasse. E mesmo Nezuko sendo cortada várias vezes, ela mostra uma regeneração de nível Lua Superior, o que impressiona Daki. Então o corpo de Nezuko se transforma. Ela quebra o bambu que está na sua boca e nasce um pequeno chifre do lado direito de sua testa. Seu corpo também fica coberto por tatuagens que se parecem folhas. Durante a luta, o sangue de Nezuko cai em cima de Daki, e ela é incendiada, fazendo-a gritar de dor. Daki está em chamas, novamente. E aí então que Nezuko cai dentro de uma casa, e ela está sem o bambu. Então ela vê humanos, sua fome aumenta. E agora ela é uma poderosa Oni nível Lua Superior. Há humanos de frente dela, e ela está babando, faminta. Tanjiro tenta desesperadamente fazer com que sua irmã não coma humanos. E Daki, toda queimada, invade o local onde eles estão. A regeneração da Lua Superior 6 foi muito prejudicada com as chamas de Nezuko. E ela não está conseguindo se regenerar. O Zui chega e corta Daki, fazendo com que a cabeça dela caia em seu colo. Mas a Oni simplesmente não morre, pois esse não é o seu ponto fraco. Daki grita, e como uma criança mimada, ela não aceita que isso tenha acontecido. E aí então, que Daki chama seu irmão mais velho, Gyutaro, para lutar ao seu lado. Ele sai de dentro do corpo dela. Gyutaro luta usando veneno. E quem ele toca, além de ficar ferido, também fica severamente envenenado. Essa é a sua principal habilidade. O Zui trava uma dura batalha com os irmãos. Zenitsu, Inosuke, Tanjiro e Uzui lutam contra os dois irmãos Onis. À medida que a batalha continua, Daki e Gyutaro tentam encurralar os caçadores de Onis. Eles entendem então, que precisam cortar os dois irmãos ao mesmo tempo. Se os dois perderem a cabeça, o Onis será derrotado. Inosuke vai atrás de Daki, mas é ferido brutalmente pela lâmina envenenada de Gyutaro. Depois de uma intensa luta, o dia está quase nascendo. Mas os caçadores de Onis conseguem, finalmente, fazer um ataque combinado e derrotar os dois irmãos. A cabeça de Daki cai de frente à cabeça de Gyutaro. E os dois irmãos começam a brigar, culpando um ao outro e se insultando. Triste com a briga dos irmãos, Tanjiro entra no meio e diz que eles não deveriam brigar. Pede para que os dois tentem se dar bem, já que afinal, eles só tinham um ao outro no mundo. Daki começou a chorar, se lamentando porque não queria morrer. E ela começou a se desintegrar. E nesse momento, também Gyutaro começou a se lembrar da sua vida antes de se tornar Oni. E no Limbo, que é praticamente um mundo paralelo, para onde possivelmente vão as almas dos Onis, ele vê Daki na forma de Umê, perguntando se ele levaria ela junto com ele. Então, os irmãos partem para a vida pós-morte. Gyutaro carregando Daki nas costas, como fazia antes quando eles eram humanos. E assim, os dois ex-humanos derrotados partem finalmente para o seu descanso. Gyoku é um dos seis luas superiores. Com 1,50m e pesando 40kg, essa é a maior aberração entre todas as luas superiores, tendo a aparência mais grotesca entre todos eles e ocupando o posto número 5 entre os luas superiores. Sendo que ele está em segundo lugar, do mais fraco para o mais forte. Antes de se tornar humano, seu nome era Managi, e ele já era bizarro o suficiente para ser chamado de Oni na sua forma humana. Ele morava em uma vila muito pequena com seus pais. Próximo dessa vila, tinham vários pescadores, que viviam assim, e todos eles sobreviviam à base de pesca. Naturalmente, os pescadores limpavam os peixes e tiravam suas vísceras. Deixavam as carcaças, e Gyoku, na sua forma humana, já era bastante interessado nisso. Os pais de Gyoku, igual a todo mundo da região, também pescam. E apesar de ser uma criança muito estranha, Gyoku é feliz. Ele vivia então sua vida tranquila e pacata na sua aldeia. Um dia, seus pais decidiram sair para pescar. Só que eles estavam demorando muito. Muito mais do que eles normalmente deveriam demorar. O tempo foi passando, e Managi, que futuramente seria Gyoku, começou a ficar preocupado com seus pais, porque eles não voltavam depois de horas. E então, dias se passaram. E nada da família dele aparecer. Naturalmente, ele foi procurar ajuda, afinal, seus pais estavam desaparecidos. Então, uma notícia veio. Seus pais foram encontrados. E ele estava muito feliz com a notícia. Afinal, finalmente ele poderia rever os seus pais. O problema é que eles tinham se envolvido em um acidente. E eles não tinham sobrevivido. O que foi encontrado foram só os restos deles. E isso mudou completamente Gyoku pra sempre. Ele viu os restos deles. E aquilo ativou algo muito estranho naquela criança. Na verdade, ele ficou fascinado pela cena. Ele ficou muito feliz ao ver os seus pais de novo. E não importava a situação que eles estavam. A partir daquele momento, ele se tornaria um colecionador de carcaça. De qualquer tipo de ser vivo. Porque isso, pra ele, era a verdadeira beleza e arte da natureza. Gyoku tinha enlouquecido completamente. O choque de ter perdido seus pais foi algo que ele não suportou. E a sua mente entrou em colapso. Então, ele passou a entender dentro da sua própria lógica que aquela era a verdadeira beleza do mundo. E que as coisas deveriam ser todas daquele jeito. Logo, todas as pessoas do vilarejo pensaram que ele tinha enlouquecido. E ele realmente não estava bem. E ele passou, então, a ser um grande colecionador de carcaças. Sempre falando coisas estranhas pras pessoas. E ninguém queria se aproximar dele. Afinal, ele era o mais bizarro da região. Algumas pessoas passaram até mesmo a odiá-lo. Logo, ele tinha uma casa cheia de coleções. As suas artes, digamos assim, eram todas criaturas sem vida. Só os restos delas. E ele fazia uma grande exposição que somente ele mesmo via. Pra ele ficar olhando o tempo todo praquilo. Pois ele achava aquilo a mais linda e perfeita de todas as artes. Acontece que em um determinado momento, Giyoko estava chateado. Pois ele havia caído no tédio. As suas artes estavam simples demais. Ele precisava fazer algo mais complexo. Algo mais belo, mais profundo e mais perfeito. E pra isso, o papel ideal teria que ser uma criatura diferente de todas as outras espécies que ele já tinha lá. Afinal, ele colecionava geralmente espécies marinhas. Peixes, caranguejos e tudo do gênero. Afinal, eles viviam em uma aldeia de pescadores. E nada mais normal do que ter apenas coisas vindas do mar. Mas Giyoko teve uma ideia. E se ele, por acaso, fizesse uma das suas artes com uma pessoa humana? Como ficaria essa bela arte? Será que ficaria parecida com os seus pais que ele achou tão maravilhoso ver aquela cena? Giyoko, na sua forma humana, já era completamente insano. Talvez até pior do que alguns ones. Então, depois de pensar por algum tempo, ele separou um belo jarro. Onde ele faria a sua arte. Pra isso, ele precisava de um humano. Só que ele mesmo era baixo e fraco. Ele não conseguiria sozinho tomar um humano e usá-lo pra criar a sua arte. Então ele foi para o lado mais fácil. Uma criança. Ele teve a ideia de pegar uma criança e fazer a sua arte. Afinal, a criança não teria muita força pra fugir. E ele poderia facilmente capturá-la. Só que ele não tinha ideia de com quem ele faria isso. Mas como por obra do destino, uma criança cometeu um grave erro que ela não deveria ter cometido. Todas as pessoas falavam pelas costas de Giyoko. O vilarejo, todo mundo sabia que ele era louco. Que ele fazia coisas estranhas e bizarras. E, eventualmente, as pessoas falavam muito sobre isso. Aos adultos falarem sobre isso, as crianças também ouviam. E acontece que uma criança, além de ter ouvido isso, foi até Giyoko e começou a provocá-lo. Dizendo como ele era estranho e porque ele fazia coisas tão bizarras. Porque ele era excluído e recluído de todo mundo. Quando Giyoko olhou pra aquela criança o provocando, ele teve a certeza de que ele tinha encontrado, finalmente, o seu alvo. Giyoko, aquela criança seria a sua arte. E ele iria eternizá-lo como a sua própria criação. Então Giyoko deu um jeito de pegar aquela criança e levá-la até o jarro. Quando ele fez a sua obra de arte, Giyoko era isento de culpa. Ele não achava que aquilo era realmente algo errado. Isso porque ele era completamente louco. Com o passar do tempo, os pais da criança começaram a procurá-la. E, eventualmente, eles não encontraram. Já que ela estava dentro do jarro. Depois de algum tempo de busca, foi descoberto que aquela criança tinha insultado Giyoko. Então eles chegaram à conclusão de que provavelmente ele teria feito algo. E invadiram a casa dele. Quando eles chegaram lá, lá estava a criança no jarro. Fazendo a sua arte. Giyoko deixava isso exposto em sua casa como realmente fosse um quadro caíssimo. Uma obra de arte extremamente valiosa e linda. E isso, logicamente, enfureceu os pais da criança. E eles, enfurecidos, atacaram Giyoko. Eles também, logicamente, estavam profundamente tristes. Afinal, eles tinham perdido a sua criança. E no meio dessa loucura, nesse pequeno vilarejo sem leis, eles atacaram Giyoko e deixaram ele gravemente ferido. Giyoko estava machucado. Ele mesmo havia se tornado uma própria obra de arte na sua própria concepção. Pois ele estava atravessado por uma ferramenta de pesca ponte aguda. E ele não sabia se realmente seu fim seria ali ou não. Ele estava achando que já estava nos seus momentos finais. Mas aí, algo aconteceu. Muzan já tinha ouvido falar de rumores daquele homem que vivia naquele vilarejo. Os rumores diziam que ele se comportava como um Oni. Que ele não parecia um humano. Que seus pensamentos e comportamentos eram extremamente malignos e isentos de sentimentos. Isso despertou certo interesse em Muzan, que foi até o vilarejo procurar por aquele homem. A intenção de Muzan era criar um Oni poderoso. Já que, se na sua forma humana, ele já era tão maligno, quando ele se tornasse um Oni, ele seria muito pior. E, consequentemente, mais poderoso. Sendo assim, um poderoso aliado nas forças de Muzan. E foi exatamente isso que aconteceu. Muzan entrou na casa de Gyoko. E viu as suas artes. Que ele realmente colecionava carcaças de coisas. E até mesmo, a sua mais preciosa obra de arte humana. Ao ver Gyoko, ele estava atravessado. E estava nos seus momentos finais. Foi então que Muzan teve certeza que era ele. E que ele deveria transformá-lo em Oni. Que aquele seria um poderoso Oni. Com certeza muito promissor. Então ele transformou aquele humano, concedendo partes do seu sangue para ele. Managi, naquele dia, se tornou Gyoko. Ocupando o posto de Lua Superior 5. Devido às suas grandes habilidades. A partir desse momento, ele tornaria a sua obsessão ainda pior. E ainda mais macabra. Graças às suas habilidades e o seu Kekijutsu, ele conseguiu eliminar 15 Hashiras. Mostrando assim a sua habilidade e força fora do comum. Todos os caçadores e Hashiras que ele enfrentou, ele conseguiu dominar e controlar completamente. Os únicos que conseguiram superá-lo foram aqueles que obtiveram a marca do caçador. Que deixa o corpo muito mais forte, rápido e com várias outras habilidades. Dessa forma, ele pode ser superado. Mas ele já mostrou que com as suas habilidades, ele pode ser extremamente poderoso. Ele pode se transportar entre os vasos, sendo que é muito difícil lutar com ele, pois ele se teletransporta de vaso para vaso. Podendo mudar de localidade com extrema precisão e uma velocidade fora do comum. Além de poder transformar muitas coisas em peixes mutantes. Que podem ser invocados em um limite quase absurdo. Enchendo assim o campo de batalhas de peixes. E ele é um dos Onis que mais gerou dinheiro para Muzan. Porque os seus vasos, feitos da sua própria carne, eram vendidos a preços altíssimos. Pois eram realmente considerados obra de arte. Quem os comprava, nem imaginava que eles eram feitos com o corpo de um Oni. E eles serviam para que Giyoko aparecesse em vários locais. Giyoko foi o segundo Oni a mais produzir dinheiro para Muzan. Sendo que a primeira é a Daki. Ele pode também capturar humanos para dentro do pote. Assim como objetos muito maiores que o pote. E lá dentro dos potes ele pode fundi-los, misturá-los ou esmagá-los. Fazendo assim verdadeiras aberrações que ele mesmo chama de obra de arte. E o seu Kekijutsu é basicamente convocar formas de vida aquáticas. Esses monstros também possuem diferentes habilidades e características. Alguns deles podem disparar agulhas venenosas. Ou lançar ácidos. Além de convocar gigantescos tentáculos que podem agarrar e aprisionar os seus adversários. Não bastasse isso, Giyoko tem certo controle sobre a água. Podendo prender os seus inimigos e manipular a água até certo ponto de diversas formas. E ele só encontrou sua derrota quando ele lutou contra Tokito. Que despertou a marca do caçador e foi forte o suficiente para eliminá-lo. Eu vou explicar todos os corpos de Rantengo de uma forma organizada e simples. O primeiro é o Rantengo. É a forma com que ele foi apresentado e que parece que ele passa a maior parte do tempo. Dessa forma ele é baixo, fraco, frágil, medroso e muito estranho. Seu corpo é muito magro e ele está coberto de rugas e veias. Além de que ele só anda agachado. Sua aparência é grotesca. Ele parece que está extremamente doente. E o Rantengo tem uma personalidade covarde. Até mais do que os Zeniths. Parece que ele tem um probleminha, sabe? E entre as coisas que ele tem mais medo estão os caçadores de Ones. Que ao vê-los ele fica paralisado, treme de medo e até chora. E aí você me pergunta, se um cara tão covarde e fraco assim está no posto de Lua Superior 4, qual que é a grande habilidade dele? Ele pode se dividir em vários corpos. E cada um dos corpos não divide o poder. E sim, cria novos corpos, cada um com um nível de poder semelhante a um Lua Superior. Ou seja, cada corpo do Rantengo é tão forte ou até mais do que o original. E cada um tem uma personalidade, uma emoção e uma habilidade única. E podemos dizer que a maior façanha de Rantengo no seu corpo covarde é a sua furtividade, a sua capacidade de fugir. Ele consegue se esconder até dos melhores sentidos dos caçadores. Como o olfato do Tanjiro, por exemplo. Seu pescoço é extremamente duro. Muito mais duro do que o Dadaki do Gyutaro. Galera, duro o suficiente para quebrar a espada de um caçador. Além disso, ele pode mudar de tamanho. E quanto menor, mais fácil fica para ele fugir e se esconder. O seu Kekijutsu é exatamente isso. Manifestar as suas emoções. Por Rantengo ter as emoções à flor da pele, ele consegue manifestá-las. E esses são os seus clones. Tem poderes de duas superiores. E tem ferramentas que deixam eles ainda muito mais poderosos. E em segundo lugar dessa lista vem Sekidou. Que é a manifestação da raiva. Logicamente, ele se irrita facilmente e essa é a sua característica principal. Cada um desses corpos possui uma ferramenta. E Sekidou possui uma Kakara. Que é uma espécie de bastão do Sábio dos Seis Caminhos. Onde ele pode canalizar seu Kekijutsu. Seu Kekijutsu é a geração de relâmpagos. E permite que ele controle a eletricidade. Inclusive, os raios nos céus. Apesar de poder atacar com eletricidade ser um grande poder. Existe um pequeno ponto fraco que pode ser usado em combate para derrotá-lo. Qualquer parte de um dos corpos do Hantango pode ser usado como escudo. Já que a eletricidade não o atravessa. Mas esse é sem dúvidas um poder bizarro de absurdo. Na sequência vem Karako. Que é o sentimento da tranquilidade. Tem um kanji em japonês na língua dele escrito relaxado. E ele é alto e musculoso e tem longos cabelos. Ele usa também uma arma das lendas japonesas. O Bashou Sen. Você já deve ter visto essas armas em algum outro lugar. Já que vários animes fazem menção a elas. Elas fazem parte da antiga cultura das lendas japonesas. E todas as armas de Hantango apareceram, por exemplo, em Naruto. E já que o seu sentimento é a tranquilidade. O Karako tá sempre de boa. E ele luta sem nenhum estresse. Ele gosta bastante das batalhas. E cada luta nova pra ele é uma verdadeira diversão. O leque Bashou Sen que ele usa é do formato Uchiha. E ele também controla um elemento. Ele pode manipular ondas de ar que geram uma verdadeira pressão ao serem disparadas. Durante os seus combates ele mostrou uma grande força física. E depois que eu explicar os detalhes de todos esses corpos. A gente vai ver como é possível derrotar essa lua superior. Como todos os clones. Ele usa o seu Kekijutsu no seu leque Bashou Sen Uchiha. Com um único balançar do seu leque. Ele consegue destruir partes de florestas. E abrir enormes crateras no chão. Modificando assim completamente o ambiente. Ele pode transformar todo o campo de batalha em segundos. O próximo dessa lista é o Wai Zetsu. E ele é a manifestação do sentimento da tristeza. É claro que ele é completamente deprimido. A sua expressão é de profunda tristeza. E ele nunca tá motivado pra fazer nada. E como eu disse no início do vídeo. Eu não vou dar spoilers sobre as batalhas. E tudo que acontece ali. Mas esse corpo da tristeza tem a resistência muito acima da média. O seu equipamento é uma lança chamada Yari. E é nela que ele concentra todo o seu Kekijutsu. Um detalhe importante de falar aqui. É que não é necessário ter um Kekijutsu para usar os equipamentos. A Nezuko por exemplo durante o combate consegue usar os equipamentos dos Ones. Ou seja, eles sozinhos tem poder. Até porque eles são feitos do corpo da lua superior. O Hantengo além de ter a habilidade de criar os clones. Ele tem a habilidade nojenta de criar coisas com a sua própria carne. E é assim que esses equipamentos são feitos. A união deles com o Kekijutsu é apenas pra potencializar a habilidade que eles já tem. E com essa lança, a Zetsu consegue criar uma projeção. Pra que ele consiga enviar um impulso da sua lança a grandes distâncias. E assim ele tem um ataque de longo alcance. O próximo dessa lista é o Uroge. E ele tem a aparência mais jovem entre todos eles. Ele também é um Arpia. Possuindo garras e asas. E ele é a manifestação do sentimento da alegria. Além de garras e asas, ele tem uma enorme força física. E um Oni conseguir voar e se mover tão rapidamente é uma gigantesca vantagem. Porque isso pode e é usado em combate. E o seu Kekijutsu são ondas de som. Que ele consegue emitir assim como o lendário grito da Arpia. E é com ele que ele ataca. Então além de ser rápido com as suas asas. Extremamente poderoso com as suas garras. Ele consegue enviar ondas de choque sonoras a longas distâncias contra seus inimigos. E o Uroge, na minha opinião, é que tem o segundo melhor design entre todos eles. Ele tem asas, ele tem garras, ele é a alegria. Mas o melhor de todos vem agora na sequência. Que é o penúltimo dos corpos. Zohakuten. Ele parece um adolescente e tem tambores nas suas costas. A aparência dele é genial. Zohakuten é a personificação do ódio. E não confunda ódio com raiva. Ódio é muito mais profundo e intenso. A presença dele tem tanta potência. Que o Tanjiro se engasgou com a própria respiração. E muitos deles sentiram fortes dores no coração só de estarem olhando diretamente para ele. Genia mal conseguiu ficar de pé diante a sua presença. Ele tem a imponência de uma divindade. Zohakuten pode fazer qualquer floresta se tornar os seus próprios membros e atacarem por ele. Ele tem manipulação total da madeira. E além disso, ele pode usar todos os poderes já falados até agora nesse vídeo. Todos os Kikijutsus já mencionados aqui, ele possui e pode usá-los. E pode até mesmo combiná-los ao mesmo tempo com a sua manipulação da natureza. Ele simplesmente transforma algumas árvores em dragões. E da boca deles saem o Kikijutsu dos outros clones. Esse é o mais poderoso de todos os corpos da lua superior. Mas tem mais um. Que é o ressentimento. O Rami, apesar de ser o ressentimento, é extremamente hipócrita. Ele fala várias coisas sem sentido o tempo todo. Dizendo que ele mesmo é inocente, puro e não existe nenhum mal nele. Mesmo ele sendo um Oni, lua superior. Ele não entende porque as pessoas à volta dele não enxergam como ele é puro e bondoso. E assim como o corpo principal, o Hantango, ele também tem a habilidade de mudar o tamanho do seu corpo. Sendo assim, ele pode ficar grande. Hantango pode ficar pequeno. E ele esconde Hantango dentro do seu coração. Assim, o corpo principal fica protegido dentro de um clone. E cada um deles tem várias habilidades e detalhes. Esse, sem dúvidas, é o personagem entre as luas superiores mais complexo de todos. Ele não é o mais poderoso, mas está entre os mais poderosos. Mas sem sombras de dúvidas, ele é o que tem mais habilidades e mais complexibilidade. Para derrotá-lo, assim como eles tiveram que fazer na batalha contra Daki e Gyutaro, é preciso cortar todos eles ao mesmo tempo. Se todos esses corpos não forem cortados e as suas cabeças não estiverem separadas ao mesmo tempo, ele consegue se regenerar e vai continuar atacando. Importante dizer que cada um deles é do nível Lua Superior. E isso é um completo absurdo. No filme, a casa aparece do nada e não dá para entender direito o que ele está fazendo ali apenas no filme. Ele aparece depois que Emo, a Lua Inferior 1, havia sido vencido. E ele apareceu em um momento muito estratégico, já que os caçadores de Ones estavam cansados e feridos e alguns deles estavam exaustos, tanto física quanto psicologicamente. E depois de terminar aquela batalha, eles estavam com uma falsa sensação de segurança, o que os fez baixar a guarda. Porém, essa sensação de segurança desaparece em um instante quando aparece a casa. O sol está quase nascendo. E eles lutaram durante a noite toda com o Lua Inferior. Está diante deles, um dos três mais poderosos Lua Superior. Se eu pudesse comparar o visual do Akasa com alguma coisa, eu compararia ele com um palhaço. Porém, não com aqueles engraçados, e sim com os assustadores. E quem toma essa batalha é Rengoku. E entre os caçadores de Ones, os pilares são os mais poderosos. E Rengoku vai enfrentar a casa. E nessa batalha, quando ela finalmente começou, a casa mostrou que estava em um nível muito acima de Rengoku. E por muitas vezes, ele evitou matá-lo. E apenas ficou oferecendo para que Rengoku se tornasse um Oni. Ele prolongou a batalha por conta própria. Mas você tem ideia de por que Akasa fez isso? Nós falaremos disso daqui a pouco. Nem sempre Akasa foi um Oni. Ele foi um humano normal. Há mais ou menos uns 100 anos atrás, ele era humano. E Akasa nasceu em um lugar muito pobre. Seus pais o nomearam de Hakugi. Esse é o nome original, o nome de humano de Akasa. E à medida que Akasa foi crescendo, ele teve que tomar conta da casa. E ainda criança, ele precisava ficar mais forte. E tinha muitas responsabilidades sobre as suas costas. Entre elas, conseguir remédios para o pai dele que estava muito doente. Interessante aqui que Akasa é um dos únicos personagens que antes de se tornar Oni, já era chamado de demônio pelas pessoas. Ele ficou conhecido como a criança demônio. Apenas com 11 anos de idade, ele já havia cometido muitos crimes graves. Como punição, o povo tatuou várias linhas nos braços dele para que todos que o vissem reconhecessem que ele era um delinquente. Mas toda vez que ele era capturado ou preso, ele conseguia escapar. E ele usava como desculpa para cometer todos os seus crimes a própria doença do seu pai. Como ele era muito pobre, a única forma de conseguir os remédios era cometendo os crimes que ele fazia. O pai dele, vendo que isso estava acontecendo por sua culpa, decidiu tirar sua própria vida para que seu filho deixasse de ser um criminoso. Desse momento em diante, ele ficou completamente frustrado com a vida, com o sistema e como todas as coisas funcionavam. Seu coração se encheu completamente de ódio e rancor. Ele geralmente era o mais forte de todos os humanos e conseguia bater até mesmo em 7 adultos ao mesmo tempo. Até que ele conheceu o seu sensei, aquele que seria o seu mestre. Ele deu uma verdadeira surra em Hakugi. Esse sensei decidiu adotar o humano que seria o Akasa. Ele o treinou e ensinou artes marciais. Então os anos se passaram. Ele se apaixonou pela filha do seu sensei e os dois iriam se casar. Ele já estava com 18 anos nessa altura. Na região, existiam muitos dojos e vários deles ensinavam artes marciais. Às vezes, eles tinham uma rivalidade muito pesada. Então, pela primeira vez em muitos anos, ele decidiu ir até o túmulo do seu pai antes de se casar. Enquanto ele ia na sua viagem até o túmulo do seu pai, um dos dojos concorrentes decidiu envenenar a água do poço. O poço era o único meio de coletar a água e eles, inocentemente, tomaram dessa água sem saber que ela estava envenenada. A intenção do dojo inimigo era eliminar a concorrência. Quando ele voltou, o que ele encontrou foram os dois, que tinham bebido a água e haviam morrido envenenados. Logicamente, os outros dojos tinham muita inveja desse dojo porque nunca conseguiram vencê-los usando as artes marciais. Então tiveram que derrotá-los dessa forma completamente covarde. A casa reviveu, nesse momento, todas as lembranças do seu pai, todo o sofrimento que ele passou, as marcas das cicatrizes que foram colocadas nele em formas de tatuagens para que ele fosse identificado como delinquente. O seu pai, que perdeu a vida por conta dele, e agora o seu sensei que havia o adotado e a sua futura esposa que eles nem haviam se casado ainda. O ódio consumiu cada pequeno pedaço da sua alma e a escuridão o devorou. Nesse dia, a casa foi até o dojo adversário e enfrentou 67 pessoas. Nenhum deles sobreviveu. Apenas usando os seus punhos e o seu ódio, ele derrotou todo o dojo com mestres e alunos. Com 18 anos, ele já tinha histórias que eram consideradas loucura entre todas as pessoas e alguns duvidavam que realmente isso era verdade. E quem ficou sabendo dessas histórias foi o próprio Muzan, que decidiu se encontrar com o jovem e oferecer para ele poder, para que ele se tornasse um oní. Muzan decidiu então dar a ele um pouco de sangue para ver se ele conseguiria resistir e se tornar um oní. Para Hakugei, o futuro Akaza não impostava mais nada, ele não tinha mais nada para perder e por isso ele aceitou o sangue de Muzan e também aceitou se tornar um oní. Mantendo seu ódio, sua escuridão e a sua vontade de se tornar cada vez mais forte, ele se torna Akaza e perde todas as suas memórias do mundo humano. E devido ao seu poder, ele assume o posto de Lua Superior 3. E desde que Akaza assumiu o posto de Lua Superior 3, se passaram 100 anos que nenhum caçador de Oní foi capaz de derrotar nenhuma Lua Superior, incluindo a Lua Superior 6, que deveria ser a mais fraca de todas elas. Durante esses 100 anos, nenhum Hashira ou caçador foi páreo para conseguir derrotar nenhum deles. Em contrapartida, vários pilares e caçadores foram eliminados durante esse século. Suas lápides formaram um enorme cemitério, que é o mesmo que é mostrado no início do filme do Trem Infinito. Quanto mais forte o humano e mais ódio tem no seu coração, mais poderoso será o Oni. Além, é claro, de algumas outras variações, como por exemplo, algumas pessoas conseguem naturalmente suportar uma quantidade maior de sangue do Muzan. Mas tirando essas exceções, geralmente quanto mais forte o humano, mais poderoso será o Oni. E Akaza era um humano extremamente forte. Ele fica admirado ao ver Rengoku lutando. Vendo o quão forte é Rengoku, ele fica repetindo várias vezes que Rengoku seria um excelente Oni. Todo o seu poder como Hashira seria ainda potencializado e ele seria praticamente imortal. Durante a luta com Rengoku, Akaza revela que derrotou e eliminou vários pilares. E o estilo de luta de Akaza, seus poderes e habilidades são extremamente úteis nessa batalha. Porque em combate, ele consegue enviar ondas de choque utilizando seu estilo vazio, que por muitas vezes é tão sutil que é quase imperceptível. Além disso, a velocidade de Akaza é muito acima do normal. Sua regeneração é praticamente instantânea. E suas habilidades eram muito mais do que Rengoku era capaz de lidar. Durante essa batalha, Rengoku percebeu que não dava pra atacá-lo a longas distâncias. Ele precisava ficar perto, muito perto, pra conseguir atingi-lo. E Akaza começou a gostar dessa batalha. Ele estava extremamente animado e chegou a pedir a Rengoku pra que não morresse porque ele queria continuar lutando. Mais uma vez, ele ofereceu para Rengoku se tornar Oni pra que eles conseguissem continuar essa batalha por um longo período de tempo. Ele também advertiu que se Rengoku continuasse lutando sem se tornar Oni, ele morreria a qualquer momento. E Akaza, por várias vezes, teve a oportunidade de ferir fatalmente Rengoku, mas não o fez, porque ele queria prolongar a batalha. Então, Rengoku decide apostar tudo. Ele usa a sua nona forma, que também se chama Rengoku, que significa purgatório. Esse é um ataque mais poderoso, mais rápido e mais devastador do Pilar das Chamas. E Akaza, sem mudar a expressão em seu rosto, atravessa o seu punho, atingindo órgãos vitais de Rengoku, fazendo com que ele fique paralisado, imobilizado e sem nenhuma opção, já que quando Akaza remover aquele braço, o sangramento não vai mais parar. Rengoku, mostrando toda a sua coragem e determinação, ainda tenta segurar o Oni enquanto o Sol nasce, mesmo sabendo que ele mesmo já tinha perdido a sua vida. E Akaza realmente, nesse momento, temeu pela sua própria vida, já que se os raios solares o atingissem, ele teria pouquíssimas chances de sobrevivência. Então, em um momento desesperado, ele acaba arrebentando seus próprios braços para conseguir fugir. De todas as formas, Akaza consegue regenerar instantaneamente. Logo, sua batalha contra Rengoku não o causou nenhum dano. Mesmo não gostando dessa Lua Superior, eu preciso admitir que se não fosse o Sol aparecer, ele não teria derrotado só o Rengoku, mas também Tanjiro, Inosuke e todos os outros que aparecessem pela frente. Os caçadores de Onis, nesse momento, ainda não estavam preparados para enfrentá-lo. Quando os outros pilares ficaram sabendo que Rengoku havia sido derrotado pela Lua Superior, todos eles ficaram em choque, principalmente Obanai, indicando assim que Rengoku era muito poderoso mesmo entre os pilares. E talvez tenha sido o mais poderoso antes dos pilares despertarem os seus novos poderes adicionais, como as marcas, as lâminas vermelhas e a visão do mundo transparente. E realmente foi assim que aconteceu. Akaza só foi derrotado depois que ele enfrentou Tomioka e Tanjiro e eles tiveram que despertar poderes especiais que Rengoku ainda não havia despertado. Nesse momento, Tanjiro estava usando a respiração do Sol. Ele havia despertado a visão do mundo transparente e se movia sem nenhuma presença, conseguindo assim combinar vários poderes. Ali, naquele momento, ele havia ultrapassado Rengoku. A marca de Caçador de Onis na testa de Tanjiro se parece com chamas. E Tomioka também desenvolveu essa marca. Os dois estavam com os sentidos super apurados e muito mais poderosos. E os dois, ao mesmo tempo, lutaram contra Wakasa. Mesmo estando muito mais fortes, muito mais rápidos, eles ainda tiveram uma intensa batalha com Akasa. E somente com a combinação de todos os poderes de Tomioka com todos os poderes recém-despertos de Tanjiro, eles conseguiram derrotar Akasa. Ou pelo menos, acharam que tinham conseguido, já que eles tinham feito o que normalmente mata todos os Onis, tirar a cabeça pra fora. Porém, o corpo de Akasa continua lutando. Em um golpe, ele deixa Tanjiro completamente inconsciente. E mesmo sem a sua própria cabeça, seu corpo começa a se regenerar rapidamente de todos os ataques que são sofridos por Tomioka. Tomioka está completamente desesperado ao ver que o Oni não morre com nada. Tanjiro continua desacordado pois foi lançado violentamente contra a parede. E é aí, então, que as antigas memórias de Akasa, quando ele era humano, começam a aparecer. Ele vê a mulher que seria sua esposa e o seu mestre. E aqui começa uma batalha mental, onde a filha do seu sensei, a mulher que ele amava, o segura pelo braço e diz que já chega. Ele não precisa lutar mais. Agora, ele pode descansar. Tanjiro rapidamente acorda, pega sua espada e tenta atacá-lo, mas ele está muito cansado e acaba deixando sua espada cair. A cabeça de Akasa está praticamente toda regenerada. E então, Tanjiro, sem espada, decide dar um soco na cara dele. É aqui, então, que temos uma atitude interessante de Akasa. Ele ataca a si mesmo, causando um gigantesco dano. E acontece uma batalha dentro da sua mente contra a influência de Muzan e as suas memórias como humano. De modo que Akasa nunca foi derrotado. Ninguém nunca conseguiu vencê-lo. Ele mesmo se venceu. Quando ele sofreu danos a ponto de recuperar as suas memórias do mundo humano, ele decidiu abrir mão de Serone e se autodestruiu. Sendo assim, Akasa é o único Oni entre todos, incluindo Muzan, que não foi derrotado por nenhum pilar e nenhum caçador de demônios. Já na sua forma humana no mundo espiritual, Akasa é visto abraçando a sua amada. Douma, na sua vida humana, era considerado uma espécie de divindade. Os seus olhos nasceram com uma característica muito especial e todas as pessoas que o olhavam achavam aquilo extremamente diferente, no mínimo. Seus olhos não tinham uma cor só como o das outras pessoas, nem tinham uma cor rara. Seus olhos tinham várias cores. E isso fazia com que as pessoas da época que eram extremamente supersticiosas acreditar que ele realmente tinha algo especial. Além dos olhos coloridos, ele também tinha uma característica muito única. Ele não tinha nem conseguia entender os sentimentos humanos. Chegando a um ponto de não conseguir sentir tristeza ou alegria com nada, por mais impactante que fosse, ele era incapaz de criar qualquer tipo de conexão emocional e sentir prazer, dor ou tristeza. Ele era uma criatura completamente bloqueada dos sentimentos humanos. E graças a todos esses fatos extremamente raros, as pessoas da época entenderam que ele era uma divindade. E todos eles decidiram se reunir para adorá-lo. Quando os pais de Doma morreram, ele simplesmente ignorou. Na verdade, ele estava preocupado que eles poderiam sujar o ambiente. Ele precisava de alguém rapidamente pra limpar o local de toda aquela bagunça que os pais dele tinham feito. E eles tinham pintado um quarto todo de vermelho durante uma briga de facas. Isso nem sequer impressionou e ele ainda era uma criança. Sendo assim, fica mais do que comprovado que ele era completamente bloqueado de qualquer tipo de emoção humana. E ele movia-se baseando apenas em instintos. Até mesmo, animais domésticos conseguem demonstrar muito mais sentimentos do que Doma naquela época. Logicamente, ele não tinha muitas pessoas próximas dele e nem se relacionava com ninguém. Apesar de ser considerado um deus e ser adorado e ter vários seguidores, pra ele, aquelas pessoas não serviam pra nada. O Doma era uma pessoa tão fria que ele conseguia assistir vídeos aqui do canal e não deixar o like. Imagine você ser uma pessoa tão fria quanto o Doma. Não faça isso. Capricha aí no like, se inscreva no canal, ative o sininho com todas as notificações pra receber novos vídeos e vamos ver como ele se tornou um Oni e um dos mais poderosos que já existiu. Em torno ali dos seus 20 anos, ele se encontrou com o Muzan. E Muzan ofereceu que ele se tornasse um Oni. Desde então, seus alvos são mulheres lindas e com um bom cheiro. Ele mesmo acredita que está livrando elas do sofrimento da vida quando as devora. E os sentimentos humanos acabam sendo alguns limitadores, apesar de muito importantes, eles podem limitar o poder. Mesmo o Oni não tendo as lembranças de humano. Mas Doma, que nasceu isento de emoções, não tinha nenhum desses limitadores. Logo, ele se tornou um Oni extremamente poderoso, superando basicamente todos os Onis que existiam e entrando diretamente para os Luas Superiores, os mais fortes entre todos os Onis. não demorou muito para ele se tornar o Lua Superior 6. E depois que ele se encontrou com Daki e Giltaro e os transformou em Oni, ele desafiou e venceu o Lua Superior 2 e tomou o seu lugar. Mostrando assim que ele não ligava para patentes. Ele já poderia estar naquele lugar há mais tempo, mas ele não quis. Não era algo que era do seu interesse ou que chamasse a sua atenção. Provavelmente, Doma fez isso para não ficar entediado. E há cerca de 15 anos atrás, Doma teve um contato, digamos assim, com a mãe do Inosuke. E a história é assim. Certa vez, Doma se deparou com uma garota de cabelos azuis. Ela estava fugindo da casa da sua família porque ela recebia muitos abusos e a moça carregava uma criança ainda bem jovem, um bebê. E Doma, por algum motivo, gostou da presença dessa mulher. No seu passado, ela deu à luz muito jovem, aos 17, 18 anos, só que ela tinha um relacionamento muito complicado tanto com o pai do bebê, que no caso o bebê era o Inosuke, quanto tinha um relacionamento ruim com a sua sogra, a avó paterna do Inosuke. E ela acabou se abrigando como uma das adoradoras de Doma. É claro que ela foi seguida pelo seu marido e pela mãe dele, mas Doma deu um jeitinho neles. Não porque ele queria defender ela, mas porque eles estavam fazendo muito barulho. E ela viveu lá, feliz, como adoradora de Doma por algum tempo. Foi aí então que ela percebeu que as pessoas que estavam no templo, com o tempo, desapareciam. Até ela entender que Doma os devorava. Ela tentou fugir dele quando ela descobriu isso, mas ela acabou ficando presa em um penhasco. E do alto do penhasco, ela não tinha nenhuma outra opção. Ela também estava com o Inosuke nos seus braços. E o que ela poderia fazer? Se ela fosse encontrada, com certeza ela seria devorada. Ela queria salvar o seu bebê. lá embaixo, no final do precipício, tinha um pequeno rio. E na melhor das hipóteses, o bebê poderia sobreviver. Então ela lançou o Inosuke lá de cima. E o bebê caiu e sobreviveu, ficou em segurança e foi criado por uma família de javalis. Um personagem que a gente conhece muito bem. A mãe dele basicamente deu a vida para salvá-lo. E ela é parte importante da história do Doma. Ele foi responsável por devorar incontáveis pessoas. E ele também tinha um jeito peculiar de absorver as pessoas inteiras. Tornando assim, o corpo delas parte da sua própria carne. Ele fez isso com Shinobu. E foi assim que acabou a vida da Pilar do Inseto. Graças a ter absorvido o corpo dela, ele também absorveu a gigantesca quantidade de veneno que existe dentro do corpo da Shinobu que ela mesmo implantou nela com o tempo. Mas não foi isso que o derrotou. Sua derrota veio logo a seguir e a gente já vê como foi. Na sua forma Oni, Doma aprendeu a fingir os sentimentos humanos. Então, ele está sempre no seu teatro com um falso sorriso mostrando sentimentos que ele não tem que muitas vezes são contraditórios ou que vem na hora errada. Na verdade, o que ele está tentando fazer é simular os sentimentos humanos para interagir com eles. Mas na verdade, ele não entende nada do que está acontecendo. E ele parece realmente acreditar que ele está libertando as mulheres do sofrimento da vida quando as devora. Afinal, ele foi criado no meio desse complexo contexto religioso e levou parte desses ideais para sua vida como Oni. Quando o humano do, mas já agia como Oni, pois ele tinha forte resistência à dor, era adorado, reverenciado, não gostava de vidas humanas e achava divertidos sensações de dores, fingia ter sentimentos e manipulava os humanos como ele bem queria. Então, ele já era praticamente um Oni, só que sem poderes. E no seu Kekijutsu, ele consegue dominar a criocinese, a criação de frio. Ele pode criar o frio no seu próprio corpo ou no ambiente à sua volta e manipulá-lo como ele quiser. A sua área de alcance é consideravelmente grande e pode se estender por vários metros. Mesmo assim, dou uma luta melhor em ambientes fechados, exatamente por ser mais fácil de canalizar o frio. Ele consegue esfriar um ambiente fechado em uma velocidade tão alta que em alguns segundos já fica difícil de respirar, praticamente congelando os pulmões por dentro. E não só isso, como ele pode fazer construções, esculturas de gelo. Ele fez, por exemplo, uma lótus de gelo, além de fazer estalactites, nuvens de ar gelado e até clones dele mesmo. E os clones de gelo podem soltar as mesmas técnicas que ele fazendo uma extensão do seu corpo. Sendo que o poder de gelo do Doma é suficientemente grande para ele controlar o frio de acordo com tudo que ele desejar ou imaginar. Desde que ele queira, ele consegue criar. Parece que a sua frieza, a frieza da sua personalidade se materializou em Kekijutsu quando ele se transformou em Oni. É até uma boa teoria. Mas Doma não luta de mãos vazias. Criado da sua própria carne ele tem um leque muito parecido com os antigos leques japoneses. Eles ajudam a controlar e potencializar seu Kekijutsu. E não só isso como são extremamente afiados como lâminas e podem cortar. E também, é claro, gerar enormes rajadas de ar. Unidas com o frio podem gerar rajadas de ar congelante. Os leques têm uma dureza incrível, superando até mesmo muitas vezes as lâminas de rachiras. Mostrando assim que elas são resistentes de uma forma até exagerada demais. Quando Doma era criança e até em algumas versões do mangá nas primeiras colorações ele era loiro. Depois, isso foi substituído e seus cabelos ficaram prata assim como gelo. Mas na sua forma humana nas primeiras colorações do mangá ele era loiro. A religião que adorava Doma tanto o seu templo são inspirados no budismo tibetano e Doma também usa roupas que remetem ao budismo tibetano. Nesse caso, o Doma é representado como a figura central dessa religião sendo que ele deveria ser aquele que ensina a todos sobre a iluminação. E a gente volta nos ataques de Doma para ver mais uma referência disso já que ele faz a flor de lótus e as lótus estão conectadas como o ciclo da iluminação como o sutra de lótus. São textos religiosos antigos que ensinam artes como Dharma e Karma e isso acaba sendo uma curiosidade do Doma. Apesar de ter sido adorado a sua vida humana inteira como um deus ele também adorava Muzan sendo que Muzan foi a única criatura que ele adorou e admirou durante a sua vida toda. Provavelmente isso aconteceu graças ao próprio sangue do Muzan que força os Ones a obedecerem. O próprio Muzan tinha Ones preferidos mas ele nunca gostou muito de Doma. Agora vamos lá depois de absorver Shinobu ele ficou um pouco mais enfraquecido pois aquela grande quantidade de venenos poderia eliminar vários Ones mas ele era um Lua Superior um Oni extremamente poderoso que resistia a todos aqueles venenos mesmo sendo uma quantidade absurda mas mesmo que seja pouco aquilo afetou Doma principalmente no que diz respeito a sua regeneração e velocidade graças a isso Inosuke e Canal ganharam uma vantagem os dois enfrentaram a Lua Superior e conseguiram vencer Inosuke estava completamente irado por descobrir que foi Doma que devorou a sua mãe é claro que Doma fez questão de contar e depois de uma dolorosa e triste batalha banhada a várias lágrimas e sofrimento eles finalmente venceram o Lua Superior dentro do Castelo Infinito cada uma das batalhas é mais sofrida do que a outra e Doma é de longe um dos Luas Superiores mais estranhos que existe tanto na sua vida humana quanto Oni a história de Kokushibo não é uma história feliz muito pelo contrário é uma história até bem triste já que quando ele era humano ele perdeu tudo seus sonhos seus objetivos e tudo o que ele sonhava graças a isso ele tomou atitudes impensáveis e pagou um preço alto demais para realizar os seus sonhos enquanto eu vou te contando a história dele você vai curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal o sino de notificações serve para você receber novos vídeos aqui do canal então ative ele muita gente se transformou em Oni durante as eras em que Muzan era o mais poderoso de todos eles Muzan foi tratado com uma erva lírio-aranha azul e a partir daí ele saiu transformando humanos em Onis poucos deles sabem realmente de fato a seriedade disso e poucos deles procuraram Muzan na intenção de se tornarem Onis como ele e muito menos pessoas que são caçadores de Onis que dedicaram a sua vida a ir contra os Onis se tornaram os seus próprios inimigos e passaram de caçadores a caça a história de Kokushibo começa há muito tempo atrás quando o seu nome ainda era Mishikatsu Mishikatsu nasceu em uma importante família e se ele não tivesse um irmão gêmeo ele seria líder da sua família e teria toda a honra e glória de ser o filho mais velho desse casal mas acontece que a mulher mãe dele engravidou de gêmeos e isso naquela época para todas as pessoas era considerado um sinal de mau agoro uma maldição uma coisa ruim eles eram extremamente supersticiosos todos eles eles acreditavam piamente que isso era um sinal muito ruim e um dos gêmeos deveria ser abandonado eles não poderiam ficar com as duas crianças ou algo terrível ia acontecer no futuro quando os gêmeos nasceram eles olharam bem para os dois um deles tinha uma estranha marca na testa um sinal que parecia um queimado e aquilo para os pais das crianças era um sinal de qual criança deveria ser descartada a criança que eles decidiram descartar eles deram o nome de Iorite e o filho que eles decidiram criar que seria o sucessor e herdaria todo o nome da família era o Mishikatsu eventualmente eles relutaram em fazer isso com uma criança então decidiram que ao invés de fazer coisas mais drásticas ou mais sérias eles simplesmente enviariam a criança para um monastério só que tinha um problema os monastérios só aceitavam crianças a partir de 10 anos ou seja aquela criança que era um sinal de mau agoro viveria para a fé e seria criada em um local sagrado seria um homem da fé e assim ele poderia afastar toda a maldade que o circundava nessa época também os filhos das famílias nobres eram treinados desde muito jovens principalmente na arte da espada e Mishikatsu aprendeu muita coisa com 7 anos ele tinha o seu próprio sensei particular da arte da espada que o ensinava várias coisas seu irmão era um estranho e ele sentia até pena dele seu irmão já tinha 7 anos e não conversava não falava nada com ninguém ele parecia que vivia em outro mundo e na verdade ele realmente vivia isso porque ele via as pessoas de uma forma transparente ele conseguia enxergar até mesmo os órgãos das pessoas e mesmo tendo aprendido a falar e fazer todas as coisas ele decidia ficar calado a ponto de algumas pessoas até próximas dele acreditarem que ele era mudo mas Iorichi sabia falar ele simplesmente se reservava ao direito de ficar calado um belo dia Iorichi viu seu irmão lutando com a espada e aquilo deixou ele interessado pela primeira vez na vida ele se dirigiu dizendo que queria alguma coisa ele disse que queria aprender a usar a espada também é claro que aquilo não foi bem visto já que o destino dele era completar os 10 anos e ser mandado para o monastério mas ainda faltavam 3 anos para Iorichi ser enviado e agora o que eles fariam o sensei de Mishikatsu decidiu ensinar para ele coisas básicas apenas movimentos simples para acalmar a criança para que ela pudesse esperar o tempo dela ir para o monastério afinal isso não poderia ter nenhum mal e quando aquele garoto pegou a katana em suas mãos ele mostrou que tinha um enorme talento superando em força e velocidade até mesmo o instrutor e deixando o seu irmão apavorado olhando pela ótica de Mishikatsu ele só queria ser reconhecido pelos pais ele queria que eles olhassem para ele e vissem como ele está se esforçando como ele é dedicado nos seus afazeres e como ele está se esforçando para ser o líder dessa família de repente chega um cara que não fala com ninguém que tem uma mancha na testa pega a katana que ele demorou tanto tempo para aprender a segurar e mostra uma habilidade fora do comum que deixa até o instrutor sem acreditar no que está acontecendo naquele momento é claro que ele ficou furioso com isso já que ele tinha se esforçado demais para chegar naquele nível e o nível que ele estava já era inferior ao nível do seu irmão que estava aprendendo alguns minutos aquele cara nasceu com um dom natural absurdo e se realmente tinha alguma coisa falha e fracassada entre os gêmeos era ele e não Iorite então uma verdadeira maldade começou a crescer dentro do coração dele Mishikatsu sentiu inveja porque ele queria mostrar que era capaz e era tão bom quanto o seu irmão e os pais dele começaram a admirar mais Iorite do que ele mesmo e isso ele achou um completo absurdo afinal ele não tinha culpa de nada que estava acontecendo ele estava prestes a perder o seu legado como líder da família simplesmente porque seu irmão tinha um talento inexplicável o próximo acontecimento que mudaria pra sempre o destino do rumo dessa família seria a morte da mãe deles a mãe dos gêmeos já estava doente há um bom tempo e então ela perdeu a sua vida junto com ela foi o restinho de estabilidade que ainda existia nessa família não bastasse ter sido superado por dons naturais inexplicáveis Mishikatsu descobriu que o seu irmão sabia que a mãe deles estava doente e também descobriu que ele deixou de ser o preferido e que os seus pais estavam querendo destinar tudo para o nome de Iorite de forma que ele ficaria sendo deixado de lado e como gêmeos era considerado um mau agoro ele era o mau ser considerado dessa forma apenas por ter nascido era algo doloroso demais para ele e isso o torturava o tempo todo afinal que culpa ele tem apenas de ter nascido e não ter talento ele era mais normal e isso era considerado algo fraco claro que dentro de uma família extremamente exigente ter um irmão muito habilidoso é algo ruim principalmente na família deles que é muito supersticiosa e cobra muito das pessoas eles tomam decisões baseadas em superstição e religiões e tem a cultura de ser muito duros nas suas escolhas Iorite abandonou aquela família ele não queria confusões muito menos com seu irmão e Mishikatsu continuou seguindo a sua vida adiante montando a sua própria família e tendo filhos ele já até havia esquecido a maioria desses sentimentos pra ele aquilo eram águas passadas só que o mundo estava sofrendo com a ameaça dos ataques dos Onis isso era algo que acontecia com uma frequência muito alta e acontece que a casa de Mishikatsu foi atacada por Onis e Iorite apareceu na casa dele e salvou ele e a sua família isso reacendeu todos os sentimentos de ódio e inveja que ele tinha no passado afinal novamente lá estava o seu irmão salvando o dia e ele fraco impotente com as mãos e os pés atados sem conseguir fazer nada diante dele estava o brilho resplandecente do seu irmão todo perfeito cheio de dons e talentos e ele sem saber o que fazer sem escolhas e determinado a superar o seu irmão ele também se tornou um caçador de Onis e aprendeu a usar a sua própria técnica de respiração a respiração da lua a segunda respiração mais poderosa de todas abaixo da do sol só que a essência dessa respiração por si só já é maligna isso porque ela foi criada com a base dos sentimentos de Mishikatsu de ódio rancor e inveja os seus pais já não estavam mais presentes ele já não tinha que provar nada pra ninguém agora a luta de Mishikatsu era contra ele mesmo e o seu próprio orgulho um orgulho tão grande que fez ele abandonar a sua mulher e os seus filhos tudo pra treinar pra ficar mais forte que o seu irmão e provar que ele consegue ser melhor que ele acontece que o tempo passou muitos anos de treinamento muitos zones eliminados porém Mishikatsu sempre ficava um passo atrás de seu irmão seu irmão era muito poderoso e nada que ele fizesse era suficiente pra que ele se aproximasse da glória do seu irmão até que chegado um determinado momento Mishikatsu decidiu ir por um caminho sem volta onde ele provaria pra si mesmo e provaria pro seu irmão que ele pode ser melhor que ele pode ser mais forte e que aquele irmão dele é que era o sinal de maldade e não ele então ele foi procurar por Muzan aquele que transformava pessoas em Ones ele escolheu buscar poder em um dos piores lugares possíveis mas na realidade no mundo dele não existia mais nenhum outro lugar pra potencializar seus poderes Mishikatsu já tinha feito todos os treinamentos e subido em todos os níveis humanamente possíveis de um caçador logo ele precisava de alguma coisa que o separasse da humanidade pra que ele se tornasse tão forte quanto o seu irmão nesse momento a diferença entre ele e o seu irmão era avassaladora por mais que ele fosse um dos caçadores mais fortes que já existiu e Orichi está em um nível totalmente diferente então ele foi até Muzan e Muzan o transformou em Ones como ele era um caçador extremamente habilidoso ele se tornou um Ones muito forte e podemos dizer que ele é um Ones anômalo ele tem várias anormalidades e uma delas além de poder usar a respiração de caçador sendo Ones é manter as suas memórias da vida humana com as suas memórias Kokushibo manteve muito claro a sua determinação em superar o seu irmão afinal agora ele viveria pra sempre ele poderia treinar pra sempre ele teria várias novas formas de ficar mais forte e um dia ele enfrentaria e venceria o seu irmão pra provar pra si mesmo que ele pode ser mais forte muitas coisas aconteceram Muzan por muitas vezes teve sucesso em se esconder dos caçadores sua habilidade de se transformar em qualquer tipo de pessoa o ajuda muito a se camuflar e se esconder por aí cerca de 80 anos se passaram e Iorite era um velho idoso um senhor que andava por aí Kokushibo decidiu que aquela seria a hora da sua vingança ele enfrentaria seu irmão e mostraria pra ele como ele é poderoso como Oni como ele se desenvolveu durante essas oito décadas Iorite não teria a mínima chance contra ele em teoria quando ele finalmente se encontrou com seu irmão Iorite fez uma postura imponente de combate mesmo com todos aqueles anos acumulados ele lançou um golpe tão rápido e tão poderoso que Kokushibo quase perdeu a sua vida indignado e revirando vários sentimentos do passado Kokushibo não podia acreditar naquela situação como aquele ser humano poderia ter tanto poder isso era algo completamente absurdo caso seu irmão tivesse ficado vivo pra dar o segundo golpe ele com certeza teria perdido completamente mas Iorite já estava muito velho e ele acabou por perder essa batalha Kokushibo deveria estar feliz agora ele finalmente realizou o objetivo da sua vida ele superou seu irmão mas pra pagar esse preço ele teve que se transformar em Oni e esperar 80 anos pro seu irmão envelhecer Kokushibo não estava feliz na verdade ele estava triste ele estava completamente desolado porque toda a sua vida foi uma completa mentira baseada no ódio na ganância e na inveja todo o poder que ele acumulou e tudo aquilo que ele conquistou durante toda a sua vida não simbolizava nada o seu objetivo era vazio e diante dele estava ali o seu sonho realizado que simplesmente não tinha mais graça nenhuma a partir desse momento Kokushibo se tornou um Oni muito vazio seco e reservado extremamente poderoso nenhum outro Oni tinha coragem nem de chegar perto dele e ele não interagia com ninguém muito dificilmente ele faria qualquer tipo de interação com outra pessoa acontece que em um determinado momento Muzan foi encurralado quando ele foi preso por essas armadilhas ele lançou os caçadores de Onis que fizeram armadilha para ele dentro do seu castelo infinito onde estava Kokushibo eventualmente Kokushibo teve que enfrentar Hashiras e ele mostrou sua força nesse combate sendo que ele enfrentou vários dos mais poderosos caçadores que existem ao mesmo tempo e depois de uma batalha insana ele poderia ter vencido na verdade nenhum deles tinha chance de derrotá-lo só que ele se deixou vencer Kokushibo no final da sua vida se arrependeu dos seus pecados e viu que toda a sua existência era vazia e sem sentido ao enfrentar todos aqueles jovens caçadores que estavam lutando pelo bem ele pensou que talvez ele pudesse ter seguido por aquele caminho e quem sabe ele também poderia ter vivido uma vida digna o seu arrependimento foi tão profundo que a sua regeneração parou e os caçadores que estavam apertando as suas lâminas contra ele conseguiram cortá-lo de forma que ele decidiu parar de lutar e assim o Oni mais poderoso depois de Muzan que ocupou durante todo o período da organização o topo das seis luas superiores simplesmente se entregou e perdeu se você gosta de histórias completas de personagens você precisa se inscrever aqui no canal ativando o sino das notificações veja também o vídeo que eu contei a história do irmão dele na visão do Iorite eu vou deixar o vídeo aqui a seguir do Iorite